Então hoje finalizo a série de melhores investimentos com livros azuis, só que desta vez a gente vai focar somente nos personagens mais caros. Lembrando que esse daqui é o terceiro vídeo da série, já tem os melhores investimentos até 11 livros azuis, que dá pra você upar aí de, sei lá, 4, 5, 6 por mês aí pra você administrar bem aí sua conta e aumentar a variedade no seu PVP. Temos também os de até 20 livros, que todo mês dá pra você escolher um e ainda sobrar livros azuis aí na sua conta, tá? E lembrando, vou deixar o guia de drop de livros azuis nos caras também, se você não manja, que dá pra pegar aí mais de 20 livros azuis todo mês. E nessa lista vai ser só personagem que você vai gastar mais de um mês para investir. Então são personagens que você tem que ter bastante cautela para investir, porque você poderia estar investindo, sei lá, em pelo menos 2, 3 personagens pra somente jogar com esses, tá? Então é isso, vou falar dos personagens mais caros e se vocês quiserem ver os outros 2 vídeos, mais o guia de drop de livros azuis, eu vou deixar esses 3 vídeos nos caras pra vocês verem depois. Porque agora sim, esse é o vídeo que vai sangrar o seu bolso ou sua paciência pra esperar muitos livros, porque são somente investimentos pesados. E o mais barato dessa lista é o nosso Defteros DPS. Então o Defteros DPS é um personagem, ele entrou na lista, tá? Dos até 11 livros, né? Pra quem viu lá, ele entrou com a build aqui de 4 mais 1, né? Você vai gastar 7 livros. Mas existe a versão dele DPS e por isso eu decidi colocar ele aqui que é 1, 5, 4, 5. Você vai gastar 26 livros nessa build e ele vai continuar com a estratégia do troca de speed, combos de outra dimensão. Porém, desta vez, você vai ter um DPS na sua conta que ataca passivamente e com a dano crescente. Então, esse aí é o primeiro e mais barato da lista. É, meus amigos, já começamos. Bem, esse daqui é um personagem que eu não sei dizer o tão mínimo que ele vai ficar bom. Porque o meu é 4, 3, 3, 5 e eu não gosto, tô assim. Né? Porque o meu sempre parece que tá causando um pouco dano e tal. E foi assim, de conversar com a galera do chat também, né? Que eu estou gravando esse vídeo, inclusive, em live, tá, galera? Pra quem não sabe, né? Tem um link do canal de lives, link na descrição. E ela contava com o DG de bug, então eu resolvi gravar a vida em nave. Então, o Aldebaran, eu acho que ele... Você só vai achar que ele tá OP mesmo na sua conta com 33 livros. Isso mesmo, 5, 5, 3, 5. Né? Ele vai ter aqui a transferência de dano, né? Menos 10%, né? Que o limite é 30%, ele vai ficar com 10%. Mas ele vai poder ter todos os seus contra-ataques, né? Ele vai poder também causar muito dano no seu ataque básico e gerar ainda muito shield. E também causar o dano máximo na alma. Isso aí é muito interessante. Porque você quer que o seu Aldebaran seja aquele suporte que vai ajudar os seus DPS a alcançar muito dano no inimigo. E acredito que somente com essa build de 33 livros que você vai alcançar. Ah, o seu tá legal, causa dano? Causa! Mas tem vezes que não causa. Então, assim, quando eu vejo o Aldebaran do inimigo e vejo o meu, que tá razoavelmente opado, eu sinto uma diferença. Talvez esse seja um dos motivos que eu não jogo tanto com o Aldebaran também, tá? Mas ele é um personagem muito AP quando o inimigo não tem Júnior. Né? Que a Júnior acaba com o Aldebaran. E quando o inimigo não tem Júnior, ele faz muita diferença. E ele derrota aí um sozinho, às vezes, na primeira rodada. Né? Então, por isso que ele fica aí como um investimento muito bom, mas um investimento muito caro. E o outro, também que perdeu espaço no meta, mas um investimento também muito caro de se ter, é o Sukiô. Sukiô, 56 livros, galera. Dá pra jogar com menos? Dá pra tentar jogar com menos, mas vai fazer muita diferença aí no Sukiô. Mas, é assim, 36 livros é onde você vai ver que o Sukiô vai dar uma brilhada. 36 livros, é muita coisa. Então, quem pegou o Sukiô na época, nós só aproveitou demais. Mas hoje eu acho que ele é um bom investimento, mas é um investimento muito caro. Ele não tem uma build assim que, ah, ele vai ficar legal, sei lá, 4, 4, 4, 4, 4. Não vai fazer diferença aí, todos esses up skills aqui do Sukiô. Dá pra você tentar montar a build de tapinha, né? Somente com ataque básico e economizar aqui, mas não vai ser o Sukiô completo. Sukiô completo é desse jeito. Então, você tá querendo jogar com o Sukiô, prepara que é dois meses, né? Um mês, mais de um mês, né? Um mês e três semanas, sei lá. Téc semanas aí, pra pegar um Sukiô de forma free to play, tá certo? E, assim, hoje eu não investiria no Sukiô, porque temos o Cannon, muito AP, né? Mas, assim, o Cannon, ele é um personagem que, se for banido, quem que você vai usar caso ele seja banido? Aí entra o interesse, né, de investir no Sukiô, pra você ter dois ou três atacantes muito AP. Mas, nessa lista, vamos apresentar mais atacantes aqui também. Que, inclusive, vamos falar do outro atacante, que é um forte concorrente aí, pra receber nos próximos meses o CR. Estamos falando do Thanatos. Thanatos, vamos falar agora dos SS. Thanatos, ele vai ficar com 32 livros, ele vai ficar interessante, 1145. Ele não é tão perigoso, eu acho sutil ainda, mais da hora. Mas, se já tiver lançado o CR do Thanatos, enquanto, né? Você tiver vendo esse vídeo, dá uma olhada aí nos reviews, nas análises do Thanatos. Talvez eu possa citar algum vídeo de quem são os melhores atacantes, falar se ele ficou melhor com o Sukiô ou não. Mas, assim, o Thanatos é um personagem que, eu acredito que vai ter mais vida longa, pelo menos até o Sukiô receber um CR. O Thanatos ficando muito AP com o CR dele, com certeza o Sukiô vai ficar bem mais obsoleto, tá? E essa seria a build de 145, ele só vai jogar passivamente aqui, né? Dano, ataca em área no inimigo, causando dano aí, tacando o olho, estourando o olho em alguém, né? Mas o SK 1 e o SK 2 dele, ele não vai fazer grandes coisas no SK 1 e o SK 2, não. Esse Thanatos só ataca passivamente. Aí, quando você vai upando depois do SK 2 dele, igual tá o meu aqui, pra melhorar o dano dela também, tá certo? E seria isso. E é interessante mais quando chega no nível 4, porque ele aumenta mais ainda a ira dele quando ele usar a SK 2, ok? Então, o próximo aqui é o seu irmão, o Hypnos, né? O Hypnos é um personagem que, pra mim, é um dos melhores personagens do Meta, porque ele é counter da maioria dos Meta, é counter de Shura, counter de Saki Sapuri, counter dele mesmo, né? Temos, quem mais é que ele poderia ser counter? É Shiryu Divino, Saki, então, é Oneros, né? Counter, sim, ou que atrasa, né? Ou ele é counter absoluto, tipo, contra um Shura, ou ele atrasa, igual é um Saki Sapuri, igual é um Oneros, que ele atrasa a gameplay desses tipos de personagens. Então, ele incomoda muitos Meta, e por isso, ele é um personagem muito AP, e ele já começa a jogar bem também, a partir de 1-1-5-4, vai ser 32 livros. Lembrando que todos os personagens que tem armadura aqui, hoje estou falando com eles com armadura, tá? Sem armadura, já não pensaria em jogar com o personagem, não. Embora o Hypnos dá pra jogar sem armadura, mas ele com armadura é outro nível. Você já que alterar o Orfeu, por exemplo, no início da luta, já que alterar um Saga, um Oneros, pra não ficar gerando lá as armas do Oneros, pra o Saga não ficar dando um ataque extra dele, então é muito AP. O nosso Hypnos aqui, tá certo? O próximo, o Hypnos, tem que ter dois livros também, igual o Thanatos. Só que aqui o Thanatos é 1-4-5, esse aqui é 1-1-5-4. O próximo é Artemis, que é a moça mais odiada por quem não tem aqui no game, mas pra quem tem, ainda bane ela às vezes, tipo eu, né? Porque eu perco, né, Speed, então, quando o inimigo tem Artemis eu bano mesmo. Mas assim, ela é a que tem a comp mais quebrada do jogo, hoje, né? E você já consegue mostrar sua comp quebrada 1-5-1-5. Dá pra jogar com menos, né? 1-5-3? Dá pra jogar com menos 1-5-3. 1-5-3 você vai gastar aí 20 livros, mais 6, 26. Mas ela, da hora mesmo, é 1-5-1-5, tá? Então, 40 livros é Artemis meta pra jogar aí na sua play, pra ela jogar com a sua brilho de tapinha, a caça, infelizmente, não brilha tanto. Aqui no nível 5 brilha mais com a caça, mas aqui também ela ganha o sono profundo garantido, né? Somente no nível 5, se não é somente o sono, quando ela falece, o cara acorda facinho. Então, Artemis é 1-5-5, galera. Você vai ter a comp mais da hora e aí é 2 meses de investimento, guardando o livro aí pra Artemis. Que bom que ela entrou aí na pool e podemos pegar algumas cópias dela aleatoriamente e assim reduzindo a quantidade de livros pra ser investido nela, tá certo? A próxima aqui também é a sua irmã, a Sasha. Assim, irmã do século passado? Enfim, é irmã, né? Então, a Sasha também roda com 40 livros. Pra isso, você vai precisar aqui nível 5, 5, 1, 1, tá? Pra garantir aqui que ela vai aplicar os buffs dela, pra aplicar aqui também os pontos meridianos mais fácil, pra ela virar DPS, né? Pros aliados com dois pontos meridianos, já acompanhar ela aqui também, tá? Aqui pra ela dar o máximo de buff possível pros aliados, tá certo? Essa daqui dá pra usar nível 1, ela vai continuar dando a imortalidade por duas rodadas pro aliado, esse dano final aqui, essa 10%, né? Vai dar uma melhorada bastante no nível 5. Gostaria, 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 mas, né? Dá pra jogar aqui nível 1 de boas e aqui também dá pra jogar com nível 1. Praticamente você anula, né? A redução de dano que sua equipe recebe, né? Você vai usar ela mesmo, principalmente pra dar os contra-ataques, usar combinhos pra ela também. Vai ficar mais focado nos pontos meridianos, saca? Dá os contra-ataques, os revive, fazer com que o inimigo tente focar ela, né? E você usa algumas estratégias de timidez de Afrodite, de Oga Dourado, né? Ou de alguma outra proteção armadilha, tipo o Shun Divino, o Shiryu Divino, pros inimigos não quererem atacar ela prioritariamente. Então, 5, 5, 1, já vai ficar com uma Sasha bem legal de se jogar, tá? Então, seria isso aí, a Sasha, 40 livros, já é o mínimo que eu recomendo pra vocês usarem essa deusa, tá? O próximo aqui é um personagem que eu curto muito, né? E ele também é 40 livrinhos, outro de 40 livrinhos? Outro. O Nerão, galera, o Nerão. O meu tá ostentação, 52 livros, mas assim, deixando aqui nível 5, ele vai ter toda a sua proteção, recuperação de vida, né? E aqui também, garantir o seu contra-ataque, ele vai ter aqui os seus bônus que ele ganha aqui das suas skills, tudo. Ele vai ativar todos os efeitos passivos dele em 100%. Então, fica da hora. O que que acontece aqui no nível 1? Ele vai diminuir o dano, não chega a ser, assim, a metade do dano, né? Que ele perderia, mas ele vai continuar ainda com seu zero dano, continuando aplicando aí, até em dois alvos, isso aí não muda nada, ele só vai ser nerfado o dano, mas a sua estratégia de ter uma sobrevivência mais da hora por causa da recuperação de vida, por causa do shield gerado, saca? Anular o dano do inimigo, que às vezes só do Hypnus tá no campo anulando dois inimigos, desde que você consiga acertar esses inimigos, já quebra demais, tá? E aí você vai, aos poucos, melhorando ele aqui na sua skill 2 pra ele melhorar o dano, mas 1,5,5 você já vai ter um nerf aí bem jogável. Dá pra jogar com menos? Dá pra jogar com menos, tá, galera? Se você joga muito com o Juni, essa skill aqui, até com menos uplevel, dá pra jogar com o Juni. Ele não vai ter 100% de chance de, no primeiro ataque, a Juni já vai fazer ele dar o contra-ataque, mas como você vai levar várias assistências, né, que hoje tem muitos ataques passivos no game, ele poderá tentar reativar várias vezes, então 60%, ah, o cara atacou com o Artemis, o Artemis ele vai ter, sei lá, 10 chances de aplicar 60%, é muita chance, sabe? Ah, tem o Sukiyo, eu acho, que conta como assistência, os ataques em área do Tanatos, do Shiryu Divino, todo contra-ataque do Shiryu Divino, então ele vai ter muita possibilidade com o Juni, mas aí, né, tem jogador que não gosta da Juni, igual eu gosto da Juni, né, eu jogo muito com o Neiros com Juni, então, assim, ele vai ficar legal, um 155 porque você abre mais o leque e o investimento fica mais assertivo, tá? O Neiros com Juni é OP, né, mas sem Juni, um 155 é o que eu recomendo aí pra vocês. Deu o Tanatos, deu um ataque em área, pronto, já garantiu um ataque extra ali e já ativou uma alma dele, beleza? O próximo aqui, agora a gente já vai evoluir para 46 livros, vamos falar do nosso amigo Aloni. Aloni, o mínimo que eu recomendo pra vocês começarem a pensar em jogar com ele é 1535. Ele vai ter aí a garantia do troca da ação extra, né, que o meu, infelizmente, passa vergonha às vezes, infelizmente, tá? Ele vai poder ter uma maior variedade de builds pra ele ficar possuído na rodada 1 porque ele não ficar possuído na rodada 1 muitas vezes é horrível porque ele já consegue dar kill na rodada 1 e aqui ele só vai melhorar o dano, né? Eu falei aqui nível 3 porque, tipo, só pra ele ter mais chances de... dele, como é que fala? Pega aqui que vai dar uma kill no inimigo, principalmente se ele não tiver redutor de dano, né? Então, Xion, Sapuri, não tem uma Sasha, não tem lá, por exemplo, um Aldebaran, né, compartilhando o dano. Então, fica mais fácil ele dar o seu julgamento. Mas dá pra jogar com menos? Dá pra jogar com menos. Mas aí, né, ele vai ficar um pouquinho com menos DPS. Então, uns 5, uns 35, eu acho que ele já vai ficar até razoável. Já poderá conseguir dar um hit kill. Talvez você possa abrir mão da árvore da ressurreição pra usar um de dano, igual o meu aqui, ó, corrente de Hephaestus, né, pra ele garantir que ele vai dar um hit kill. E ele vai ter a simbiose dele, que é bem roubada também. Então, você pode trocar de vida, sabendo que ele não vai perder a sua próxima ação, pra ele trocar de vida novamente, ou dar ataque básico, ou usar o julgamento, e já fechar a simbiose na rodada 1. E você causar dano dobrado naqueles que estão na simbiose. Então, o Alônia, ó, é OP, né, galera? A Alônia é OP, então, realmente vale aí esse investimento no Alônia, tá certo? Ele vai ficar com 46 livros nessa skill, tá? E esse aí seriam os melhores investimentos, tá? Em questões de prioridade, eu acho que Artemis seria a prioridade aqui, e Hypnos, só os hoje que eu faria mais questão, se vocês não têm, correrem atrás, porque eles, eu que tenho todos eles, né, fazem falta no meu winrate, né, o Hypnos quando joga, ele joga muito bem, eu tenho várias vitórias com o Hypnos, cautela demais o Hypnos, o Hypnos é bastante banido, Artemis, sem comentário, né, Artemis também é muito OP, o Oneiros, ele é muito bom, tá? Mas o meu Oneiros, ele já tá com a skill pra dano, né, um 4, 5, 5, então, o Oneiros, ele tá com DPS absurdo, eu não sei se ele com o level 1 vai incomodar tanto assim, tá? Mas o Oneiros também, eu acho que é um investimento bem da hora pra se fazer, ao contrário de um Sukiyo. E eu, por exemplo, não uso mais o Sukiyo, né, eu, pra falar a verdade, usava o Sukiyo mais na compra do Tapinha, mas eu tirei o Sukiyo pro Shuri Divino, que entrou na lista anterior, por isso que o Shuri Divino não tá aqui, o Shuri entrou na lista de até 20 livros, e pelo Afrodite também. Então, o Sukiyo, né, perdeu um pouquinho aí da preferência, mas ele ainda é uma ótima opção na build de Tapinha também, se você tem Artemis, o Sukiyo vale a pena também, principalmente se você não gosta do Afrodite. Sukiyo é melhor que Afrodite, né, mas na compra que eu jogo, eu acho Afrodite melhor do que o Sukiyo, tá certo? Inclusive, tem um vídeo do Afrodite aí no canal, pra quem não viu. Agora, eu vou falar de 4 personagens que é caro, mas eu acho que não vale o investimento, então por isso eles não entraram na lista, mas alguns podem citar. Primeiro, é a Rainha Persephone, né, ela é uma personagem legal, uma personagem que eu acho que ela vai ficar muito AP quando ela tiver muito simples, tá? Mas mesmo se ela tivesse muito simples, ela é uma personagem que, pô, é oportuna, dá pra jogar, mas dá pra ficar sem também. Então, por isso que a Persephone, eu não trocaria todos esses citados, por exemplo, pra ter a Rainha Persephone, inclusive, algumas das listas de até 11 livros e de até 20 livros, tá? Tem personagens com até 11 livros melhor do que a Persephone, então, eu não investiria na Persephone. Outro aqui também é a Exclamação. Exclamação também, eu não investiria na Exclamação, a menos que tenha vindo aí o CR, por Lothanatos, pra colocar aí a Exclamação, obviamente, né? E é isso, Exclamação é um personagem que custa muito alto, eu acho que nessa lista mesmo já faria melhor muitas opções e na lista de até 20 livros também tem opções mais interessantes, tá? Outro que alguns podem comentar, principalmente porque ele tá no mercado da Nino de Honra e tal, é o antigo, é o Radamanks. E o Radamanks, ele é bem caro, um Radamanks jogado é um 455, então você vai gastar 26 livros, então é quase um Aldebaran Divina, é quase um Sukio, é um Defteros, por exemplo, já de DPS, embora muitos jogadores não usam Defteros de DPS, é quase um Hypnos, é quase um Thanatos, olha onde o Radamanks tá chegando pra ser jogável, então o Radamanks eu acho que é muito caro, ele não é ruim, é mais ou menos, por isso que tá na missão rosa e o Evo Saga também é muito bom, principalmente se você tem o Defteros, rola um escombinho legal, mas às vezes o escombinho flopa, porque depende muito de quem que o inimigo vai usar. Você viu o time do inimigo, ah, vou fazer o bait nele ali se ele usar aquele mesmo time, mas ele vem com um time totalmente diferente, pode quebrar aí a sua estratégia, então o Saga Maligno é alguém assim que pode tanto rebentar, eliminar dois aí por rodada, quanto pode acabar com você na sua estratégia, porque você deixou de usar personagens OP, porque não tem, porque os personagens OP gastam muita energia e tal, então o Saga Maligno é um personagem legal, mas cuidado ao investir nele, e ele é caro, né? Será um Saga Maligno aqui? Eu até esqueci de anotar, mas é interessante ele ter aqui o... como é que fala? Esqueci o nome, o Provocar, acho que é no nível 3 dele que ele tem um Provocar aqui, eu não lembro quando ele libera o Provocar, aqui é 3 e aqui acho que é 5, 5, né? Aqui é obrigatório estar 5, tá galera? Aqui é obrigatório estar 5, mas acho que o Saga fica, sei lá, 3, 3, 4, 5, então você vai gastar 22 livros, mas um 3, 3, 5, 5, 5, seria 26... É, vai ser 26 livros, um 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, então é muito livro para um personagem que você nem vai jogar sempre, então por isso ele entrou aqui como uma menção honrosa que alguns podem ser citados, tá? E se você está achando que está faltando alguém e não viu os outros vídeos, pode estar em alguma das outras minhas duas vistas, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, se faltou alguém, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Mais as... Mais as... Uh, errando aqui? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho